Posso dar o play? Manda ver. Não, não, não. Uma foto antes. Ai! Amei. Nossa, que aplicativo é esse que você usou pra te deixar com a cara do amor e da minha vida? Deve ser chato, né? Ser um traíra. Não respeitar os amigos, os lados. Porque é isso que você... Eu vou interromper o seu discurso pro meu pronunciamento. Tô nem rir. Fazia tanto tempo que a gente não se falava, né, Lívia? Por que eu fui estragar isso? Tô me perguntando a mesma coisa. Então agora, ó... Tchau. A sala é da minha casa, eu fico quando eu quiser. Você quer? Então senta aqui com a gente. Há quanto tempo vocês vão fazer um programa entre irmãs? Você tá louco, Alex? Nem se me pagassem. Tchau. Viu? Era só pra espantar. Desculpa pela minha irmã. Relaxa. Como se eu não conhecesse a Karen? Então vamos pro filme? Vamos. Vocês estão vendo aí? É... Ai... É que... Não... É que não é muito pra sua idade. Por que não? Por quê? Porque tem coisas muito assustadoras. Muito, muito. É mesmo? Uhum. Então eu acho melhor você procurar. Não, 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 não. Agora eu fiquei assustada com as coisas assustadoras do filme. Mas você nem viu o filme ainda? Eu nem vi. Mas eu já imaginei. Nossa, que imaginação fértil, hein? Já sei. Então por que você não vai lá com a mamãe? Alô, meus amores. Amém. Ai, cineminha. Que delícia. Também quero. Não. Nossa, é tudo que eu tava precisando pra hoje. Vai, Truf. Vamos, dá o play. O que vocês vão assistir? Filho de terror. Ai, terror. Ih, Lelê, é pra sua idade? Você dorme comigo, filho. Ai, já tô escuro. Gente, vocês têm certeza. Ai.